Senhoras e senhores, de seleção brasileira hoje. Eu vou tentar pegar os brasileiros pra ver se a gente monta um time top do Brasil. Por quê? Que Copa do Mundo tá chegando, manos? Inclusive, só pra vocês terem uma ideia como eu tô empolgado, hoje, aqui no Canadá, liberou finalmente a venda das camisas das seleções. E chegou a do Brasil pra eu comprar, pelo site. Então eu vou comprar. Essa aqui é de 2018, mas eu vou comprar agora a de 2022. Aí eu tava aqui no site da Nike, dando uma olhada e falei, Mano, vou meter hoje um draft só de Brazuca pra ver o que a gente consegue aqui. Vamos montar um timaço aqui, porque, mano, Copa do Mundo. O Hexa tem que vir esse ano, pelo amor de Deus. Tá? Ih, tá dando certo, hein? Temos o Ney e temos o Anthony. Ainda veio o Felipe Ederson. O Felipe Ederson é ótimo, né? O Felipe Anderson aqui. Rapaziada, vocês estão ligados que final de semana tem mais uma rodada do Brasileirão? Olha, o Brasileirão tá chegando ao fim e tá ficando cada vez mais quente, né? Os times estão tentando chegar no Palmeiras. O Palmeiras tá indo bem. Será que vai rolar, não vai rolar? Eu tenho certeza de uma coisa. O Fantasy Gaming Speech é incrível e você vai curtir. Ele é de graça e tem o Brasileirão pra você jogar. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Inclusive, eu montei meu time, tá? Montei meu time pra essa rodada. Não sei se eu vou bem. Não sei se eu vou mal. Mas eu montei meu time. E quem quiser, é só ir no link, baixar o jogo aí, montar o seu time. Dá pra criar comunidade pra você jogar com seus amigos. Dá pra montar o seu time da melhor maneira possível. E pra quem curte Champions League e outras ligas, tem também tudo no Speech. Mano, é maravilhoso. Baixe aí, dá uma força. Eles são parceiros incríveis aqui do canal, tá? Eu tenho certeza que você que gosta de futebol vai curtir o Speech. Bora pra cima. E, rapaziada, o like é importante. Se inscreva no canal. FIFA 23 tá chegando. Copa do Mundo tá chegando. É uma mistura de coisa boa. Tá ligado? Tipo assim, é o ano da gente. O ano de quem gosta de futebol. Não tem jeito. Ih, Paquetá apareceu aqui, hein? Ó, temos três jogadores da seleção, inclusive, hein? Numa dessas vão ser titulares, né? Eu acho que o Neymar, quer dizer, o Neymar provavelmente titular, né? Fato, camisa 10. Paquetá, eu acho que ele vai ser titular. Não tenho certeza ainda, porque o Brasil... Enfim, tem vários jogadores ali bons. A gente não sabe se o Paquetá vai ser, não. Mas eu acho que sim. E o Anthony, eu acho que é mais arriscado. Porque tem o Rafinha que joga muito. Tem o Rodrigo também, que eu não sei se vai pra Copa. Tem até o David Neres, que tá jogando muita bola. Mas eu acho que o Rafinha vai... O Rafinha não, o Anthony vai pra Copa e vai brigar ali com o Rafinha. É muita gente boa pra pouco espaço. Aí, quando aparece um cara assim, tipo o Petros... A gente pode deixar, né, rapaziada? Porque aí a gente vai pegar o Modric. A gente quer montar um time bom da seleção brasileira. Mas também os caras aqui que não são top, a gente deixa de lado. Ó, Colibali em 91 até que é interessante. Eu também tenho que me preocupar um pouquinho com o entrosamento, né? Vou pegar o Condézinho, então. Vou pegar aqui o 87. Vamos lá, pra mais um zagueiro. Rapaz do céu. Olha que só. Camisa da seleção brasileira. Um monte de jogador da seleção brasileira. A gente tá montando a seleção brasileira sem querer. Tipo, óbvio que é por querer que eu tô pegando os brasileiros. Mas tá aparecendo os caras da seleção. Cês tão vendo aí, mano? Que coisa maravilhosa. Deixa eu ver. O Walker aqui até que seria interessante. Ninguém vai me encaixar em entrosamento, né? Ninguém vai me dar em entrosamento. Só esse cara aqui, ó. Mas aí não. Vou pegar, então, na verdade, o Arnold. Deixa o Arnold aqui. E na esquerda... Oxi! Tem aqui o Alex Telles, que até briga por uma vaga. E tem o Guilherme, né? O Guilherme seria melhor pro nosso time. Porque ele é 90 de overall. Mas o entrosamento dele também é meio tenso, né? Eu teria que virar aqui, na verdade, o seu militão. E agora? Vou pegar o Guilherme, vai. Deixa eu fazer aqui o goleiro. Ai, poderia ter vindo o homem, né? O homem que eu digo, cês tão ligado quem é. É o nosso grande amigo Alisson. Ou Ederson. Pegar o Loris. Então, peraí. Vamos inverter aqui. Caraca, 93, maluco. 93 e 75 de entrosamento. E pior que, tirando o Arnold e o Gabriel Milito, tá todo mundo com entrosamento pessoal aí de boas, tá? Sete pra cima. Seis pra cima, no caso do Ney. Vamos ver o que a gente consegue no banco. Já começando com o goleiro. Alisson, 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 Alisson. Não deu. Não deu o Alisson. Vou pegar aqui o maior over. Deixamos ele aqui guardadinho. De escanteio, de lado. Agora deu uma queda impressionante, né? Eu acho que foi tão bom o time titular que agora ele tirou o pé. Se a gente conseguir um lateral direito ali e um atacante, a gente já tem meio caminho andado. A gente já tem meio caminho andado. Não veio lateral direito, veio. Mas o cara aqui é horrível. Eu acho que vou pegar esse zagueiro aqui da Premier. Deixa eu ver o que ele... Ó, daria pra fazer isso. E aí o Arnold ficaria com um entrosamento bom. E daria uma boa aqui, né? O Condé ficaria no banco. Arthur. Arthur, cara, eu acho que ele não vai pra Copa. Mas ele foi pro Liverpool agora, né? Vamos trazer ele pra cá. Traz o Arthurzinho pra cá. Aí se eu querer melhorar entrosamento, aí faria isso aqui, ó. Tá ligado? Aí o Modric teria que ir pro banco. Dói deixar esse Modric 97 no banco. Não sei se vou deixar, mas deixa o Arthurzinho ali. Hum, aqui foi péssimo. 77, vou pegar até o... Mano, não vou pegar argentino, não. Deixa o argentino de fora. Só o Messi que tem exclusividade aqui. O resto a gente não dá bola, não. Meu Deus do céu. Pera aí. Acho que o Modric... Ai, pior que não vai linkar. Não vai linkar com ninguém, mano. Suárez também não. Pô, aí doeu, hein. Deixa eu pegar o Benzema, que não tem como deixar fora. Pô, triste, 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 mano. Triste. É pra vir um cara ali pra linkar com a gente. Backhand. Ou Smalley. Vou pegar o backhand. Se a gente quiser melhorar o entrosamento aqui, talvez role alguma coisa, talvez não role, não sei. Deixa o backhand aqui. É, afinal, ainda precisamos de um atacante, hein. Alex Telles. Foi uma boa opção. A gente já tem lateral esquerdo da seleção ali. Da seleção não, né? Mas brasileiro bom. Eu acho que vou pegar agora o Walker. A gente vai melhorar a nossa lateral direita. Vai ser isso. Então a gente vai melhorar aqui a lateral direita. Pronto. Atacante do Nier. Para de mandar a lateral direita. Pelo amor de Deus. Tá vendo Nier. Pior que dá vontade de pegar, mano. Que ele é melhor, tá ligado? Ele é melhor que o Walker. É bem apelão essa cartinha dele. Temos o Madson lá, mas o Anthony vai ser titular, né? Só se a gente meter ele com o segundo tempo. Sei lá, mano. E agora? Melhoramos nossa lateral ainda mais? Ou pegamos um ponta? Deixa eu ver. A gente tem ponta reserva? A gente não tem ponta reserva. Vou trazer esse cara aqui, então. Confiar ali no Walker. Tá. Começou a vir um milhão de pontas, né? Um milhão de pontas. Então, tudo bem. Vem pra cá. Eu preciso de um atacante, mano. Só um atacantezinho pra encaixar ali. Tá vendo Nier de novo. Olha o Bameyang. Não. Não, não, não. Não vai encaixar com ninguém. Cara, já tô cheio de... Ó, veio até o Wendel, mas a gente já tem lateral. Vou pegar o Tavenier. Não tem jeito. Era a única opção. Eu até perco o entrosamento aqui, mas enfim. Ai, mano. Pera aí. Esse atacante... O cara joga na liga portuguesa. Me quebrou. É. O ataque aqui deu ruim. Deu ruim. Vamos arrumar o banco aqui primeiro. Ó, por enquanto o time tá assim. O único jogador que realmente sofre é o atacante. Tá? O Milito. Tô pensando em ir com ele. Não tem outra opção aqui, mano. Não tem. E talvez botar o Benzema no início da partida. O Milito já entra com quatro de entrosamento, o que tira pontos dele, né? Vamos ver se a gente consegue. Ou se aparecesse um argentino pra ele ficar com cinco, já ia ajudar... Opa! Não, mano. Ele é da La Liga. Só que, mano... Ele não ganhou o entrosamento por causa dessa carta aqui. Que azar. Tinha que ser argentino. Nenhum treinador nos ajudou. Oxe, sacanagem, pô. Eu vou pegar, então, esse espanhol aqui mesmo. A gente tem o Benzema, né? Não que vai ajudar muita coisa também. Tem Modric, tem Éder Militão. Tem muita gente do Real Madrid bom. E da seleção brasileira. Vou começar com o Tavanieri de titular e vou fazer o seguinte. Iniciou a partida, a gente vai trocar. Vai entrar o Benzema aqui e vai entrar o Modric aqui. Vamos ver se vai dar liga. Deixa eu ver o nosso adversário. Opa! 92 barra 98. Tá com um time interessante. Olha onde tá o Werner, mano. Tudo isso pra encaixar em entrosamento, eu acho. Já vamos fazer aquela, hein, rapaziada. Vem pra cá, senhor Modric. E vem pra cá o Benzema. Pô, tomara que no FIFA 23 dê pra fazer cinco substituições, né? Como tem acontecido na vida real. Porque imagina a possibilidade que vai dar pra fazer aí no Ultimate Team, no Foot Draft, no Modo Carreira. Enfim, mano. Dá pra fazer muita coisa, né? Dá pra mudar completamente o sistema de jogo. Vários jogadores. Espero que aconteça isso. Rolou já, hein? Rolou. O Tavanheiro é brabo, né? Já chegou ali mostrando. Ó. Ele caiu por esse lado, tem um Rashford. O Rashford é forte, mano. Foi bom eu ter botado ele. Bom, o Ney fechou pro meio. Boa. Chutar aqui com o Ney. Nossa, que chute horroroso, mano. Aí, Neymar. Não é assim, não, pô. Ó o Anthony. Ai. Deu sorte. Cruzamento. Benzema saiu. Não perde esse gol, Benzema. Ó o Benzema. Ah, agora guardou. 1x0. 1x0. Massa do militão. Vamos. Na bola. Na bola, na bola. Deu amarelo, mas foi completamente na bola, pô. Ah. O juiz já começou, rapaziada. Cara, olha lá. Ah. Queria ver o replay, pô. Mas foi na bola. Foi muito na bola. Bem jogadinha, hein? Bem jogadinha. Vamos ver o que esse cara vai aprontar aí pra gente. Bateu direto. Pra fora. Jogadaça do Modric. Lá do outro lado. Benzema. A bola passou. Vai passar. Que bolão do Ney. Golaço. A bola do Ney foi outra coisa. 2x0. Mano, 2x0. Benzema destruindo. Benzema se dando meio no meio dos brazucas ali, né? Antony, Neymar, Paquetá. Boa jogada. Bola. Ai, cruzou mal pra caramba, hein? Cruzou. Tinha o Benzema sozinho ali, praticamente. Fechando. Vamos fechando. É o Werner cruzou. Ai. Perdeu a sorte, mano. Apareceu sozinho. Olha o do Ney. Olha o Ney aqui. Tentou a finta. Bateu, pegou o goleiro. Quem vai brigar? O goleiro saiu. Ai, ai, ai. Bola vivíssima. Antony. Faz aqui a finta. Viajei. Aqui na ponta. Foi jogada. Quem chega? Antony. Não. Boa bola no Benzema. Modric. Vai passar o Modric. Ai, passa. Foi ruim. Pressão do nosso time. Boa bola. O Ney. Ai, não é possível. Ô, louco. Passa errado. Olha o Ney. Deu uma girada boa. Recebeu. Escapa bem. Deu uma giradinha. Antony. Pegou de novo. 2x0. Por enquanto, o nosso time está bem, bem demais, cara. Está bem fechadinho. Está jogando bem. A marcação não está dando tanto mole. Está tudo funcionando bem. Vambora. Boa bola. Quem é isso aí? Tava Niel. Fez a finta. Ai, tocou mal. Antony. Ah, golaço. 3x0. Funcionou. Antony fez. Descantei para ele de novo. Vamos ver o que ele vai aprontar. Vem bola na área, eu acho. Estou com o Militão ali selecionado só para tentar evitar aquela bola na meiuca ali. Muita demora. Se não, ele vai bater. Vai bater curto, é? Bateu lá. O Militão, ó. Bora, Modric. Boa bola. Jogadaça. Antony. Fez a finta. Nossa. O que foi isso, mano? Que golaço. Olha lá, Antony. Que golaço. Olha lá, Antony, mano. Olha lá, olha lá o drible. Será que vai... Nossa senhora. Que golaço. Antony milhou. Antony milhou agora. Boa jogada. Tava ne... Ah, ele não é tão habilidoso, mano. Então para fazer os driblezinhos com ele aqui não é tão bom assim. Olha o Paquetá. Bolão. Antony... Ai, tentei mais um golaço. Não deu. Olha o Benzema. Golaço. Cinco. Encaixou bem. Encaixou bem. Benzema ali no meio dessa... O cara tá nervoso. Tá errando tudo mais um pouco. Nossa, o Tavanheiro é muito apelão, mano. Pensei que ele ia roubar a bola, né? Pelo já me dei mal. Mas olha aí, ó. Ele é muito bom na recuperação, na velocidade. Boa jogada. Botou na frente. Tava ne... Cruzamento ao neio de cabeça. Não deu. Bola pro Antony. Se manda o Antony. Ai, de novo. Tentei fazer por cima do goleiro. Não deu. Final de partida. Cinco. Maravilhoso. Cinco. Time fechou bem. Mano. Neymar. Antony jogando muita bola. Benzema só aproveitando, né? Só tava sendo munido ali fazendo os gols. Três gols dele. E ainda teve a cereja em cima do bolo. Que foi esse gol aqui, ó. Foi um contra-ataque maravilhoso. Ó o passe do Modric. Ó o que o Antony faz, ó. O goleiro vai vir, rapaziada, ó. Ele puxa a bola, dá uma penteada e depois, ó. Tira do goleiro e faz um golaço. Não, foi um absurdo isso aqui, mano. Isso aqui foi top. Foi elite demais, ó. Vem, meu goleiro. Toma. Golaço. Bom, rapaziada. Vamos terminar por aqui, hein. Deu sorte. Deu sorte essa camisa aqui, hein. Vou trazer ela mais. E assim que chegar a nova também, vou fazer vídeo com a nova. Fiquem tranquilos, tá? Tamo junto e até o próximo vídeo.